O Código Penal pode ser modificado para proteger as pessoas que são vítimas de diversos tipos de ameaças, sobretudo aquelas que se repetem. A senadora Vanessa Graziottin é autora de um projeto de lei que tipifica o crime de intimidação contínua. Ela está aqui conosco no estúdio. Senadora, por que desse projeto? Olha, o projeto é para, no nosso entendimento e de muitos segmentos do Poder Judiciário, é para cobrir uma lacuna. Uma lacuna no sentido de você ter, claro, no Código Penal, a existência de um crime considerado como intimidação persistente, intermitente. Porque ou você é intimidado ou não é. Mas cadê a figura dessa intimidação persistente que agrava quando ele ocorre dessa forma seguida e praticada com pessoas que têm uma convivência mais próxima, não é? Ou seja, prevê o agravamento e o aumento da pena também. O que ocorre hoje é que as pessoas que são ameaçadas de forma repetida e não encontram na lei o amparo. Não encontram amparo. Isso ainda, infelizmente, a gente trabalha tanto e agora estamos ainda debatendo a reforma do Código Penal, mas em muitos aspectos falta uma clareza maior na legislação para que os magistrados tenham condições mais efetivas. Não só os magistrados, mas os profissionais da área de segurança possam abrir inquéritos, procedimentos, investigações em cima daquele crime que está claramente tipificado. Eu posso, numa analogia, utilizar um outro exemplo, que é o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas era algo assim muito mal escrito na legislação brasileira e que a gente vem melhorando com o tempo, de forma que fique claro, muitas vezes você encontrava o tráfico investigando e atuando no outro crime, que é o crime de exploração sexual, é o crime de exploração para o trabalho. Mas antes daquela exploração, você teve um crime que era o tráfico de pessoas, que também a legislação era muito imprecisa na hora da definição, assim como a ameaça continuada. Bom, a intimidação contínua prevê uma pena de reclusão de um a cinco anos, o que aumenta a pena existente para ameaças simples. Que é de meses somente, então, de meses, ele aumenta significativamente, esse é um ponto, aumenta a pena significativamente. Em segundo lugar, prevê ainda em relação a um agravante, quando isso se dá com pessoas de convívio próximo e também permanente, ou pelo menos mais contínuo. E o nosso objetivo com isso é alertar para esse crime que ocorre e muitas vezes não é sequer trabalhado, sequer considerado. Porque muitas vezes acham que o crime tem que se dar só quando há o toque violento, o cerceamento de alguma coisa. Mas não é. Quando uma pessoa se sujeita, muitas vezes, por questões de dependência, qualquer tipo que seja de dependência, ela tem que se submeter a esse tipo de violência, que é a intimidação persistente, essa pessoa passa a adquirir alguns tipos de doenças físicas que comprometem até a sua vida, o seu trabalho, a sua própria dignidade de ser humano. Gastrite, pressão alta, taquicardia. Não, sem falar problemas psicológicos graves, que a história e a ciência e os relatos, os fatos, já são fartos nesse sentido. Uma novidade é que a senhora, que é conhecida por defender os direitos das mulheres, agora também amplia essa cobertura para os homens, porque não faz diferença. Não, é pelo fato de que esse aspecto na Lei Maria da Penha, ele é muito contundente. Ele é muito contundente, mas está lá na Lei Maria da Penha, que não se aplica a muitos casos, como, por exemplo, os casos de violência que um homem sofre, e um avô, um idoso, né? Então, o que a gente está transpondo para o Código, ou seja, para a legislação mais ampla e geral, é aquilo já previsto na Lei Maria da Penha. Mas essa é a característica das mulheres, porque quando nós lutamos pelos direitos das mulheres, é que nós queremos igualar os direitos das mulheres em relação aos homens. E quando a gente percebe que a mulher tem um pouquinho mais de direito, que no caso não é direito, é um pouquinho mais de proteção, até pela situação de falta de proteção maior em que está subito das mulheres, a gente procura ampliar. Porque esse é o objetivo das mulheres, é tratar a sociedade com igualdade. Muito obrigado, Tchana. Obrigada. Obrigada.